Nossa, porque eu fico gelada o dia todo. Opa, seu pé tá super gelado. Minha sua mãe vai limpar o telhado. Se você não vir, eu vou limpar o telhado essa semana. Eu tive 6,18. Vai nascer, vai nascer. 6,26 e 6,35. 6,18. A Rina tá vindo? A Rina tá vindo. Tá vindo? Tá. Ai, mais um pouquinho, ele já tá vindo. Hum? Hum? Estou aqui de 39 semanas. E um dia, hoje é dia 10 de maio. E amanhã é aniversário da Alice. Eu, assim ó, eu perderia todas as apostas do mundo. Porque eu tinha certeza absoluta, não passava pela minha cabeça, que a Lana não estaria no meu colo no dia das mães e no aniversário da Alice. Gente, todas as cenas que eu imaginei na minha vida, ela estaria no meu colo nesse dia. Eu tô em choque que eu ainda estou grávida. Eu tô em choque. Mas é isso. Vamos começar o quê? Um vlog do dia de hoje? Porque amanhã... Ai, meu Deus. A gente vai comemorar o aniversário da Lili. E hoje eu vou faxinar algumas coisas, assim. Porque eu não consigo parar. O Fer, vida, deita. Eu falei, não, nem pensar. Não consigo, gente. Eu preciso, acho que, usar a minha energia pra algo, sabe? Nesse momento. Porque ficar parada, minha cabeça fica doida. Filha, de quem é o aniversário amanhã? De quem? Meu. E quantos aninhos a Razão da Minha Vida vai fazer? Nada. Três. E do que vai ser sua festa? Um, dois, três. E do que vai ser sua festa? Dos aventureiros. Dos aventureiros. E você tá animada, filha? Sim. Agora me conta uma coisa. Você acha que a Laninha vai estar dentro da barriga da mamãe na sua festa de aniversário? Ou ela já vai tá fora? Ela vai tá dentro da barriga. Dentro, né? Gente, eu escovando o dentinho dela, ela falou assim, mamãe, você não vai tá na minha festa? Aí eu já, como assim? Ela, por que você vai tá com a Laninha? Eu, não. Eu não vou ganhar neném, não, gente do céu. Esse horário, não. Eu tinha falado pro Fê que a gente não vai fazer nada demais. A gente vai montar o aniversário dela com a decoração dos aventureiros, né? Mas não é festa pra galera, né? É só pra gente aqui em casa. Aí eu falei pro Fê, amor, se a Lana não nascer até o dia do aniversário da Lili, aí a gente muda... Tá bom! Aí a gente muda a festa pra hora do almoço, né? A decoração, que eu digo. A decoração, a gente canta parabéns, tudo na hora do almoço. Porque eu passo a tarde tranquila, sem preocupação. Mas eu não sei se isso vai ser possível, gente. Enfim... Enfim... Eu falei olá, meninas e meninos? Eu tô tão doidinha. Olá, meninas e meninos! Bora começar nosso dia. Já vou começar mandando mensagem pra equiteta. E a gente vai pro escritório faxinar. Bora lá. E aí, vida? Dá seu depoimento. O que você tá achando? 39 semanas e um dia. O papai. Eu não tô achando. Vamos, o papai vai pegar o fotinho seu lá. Eu não tô achando mais nada já. Achei que a Helena já ia tá aqui já. É? Né? Ai, vida. Eu achei. Tem totô, né? Deixa eu chamar a mãe ver. E quando que a Lili vai sair da fraldinha? Se ela tiver três... Jalos. Ih, amanhã, meu amor. Vamos tirar essas coisas daqui. Esse aqui eu vou doar. Ele era pra colocar livros. Mas eu já vou fazer um móvel próprio pra livros. Então, esse aqui vai ser doação. Ai, 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 gente, o céu E isso aqui, isso eu vou tirar daqui também Isso aqui, a gente vai levantar Vamos colocar as malas organizadas Tem umas malas com brinquedos e tudo mais Aí eu vou organizar aqui no cantinho Grandona, a lana já cresceu? Nossa, a lana cresceu, gente Que loucura Ela cresceu muito rápido, né, filha? Ela não cresceu Essa não cresceu Essa é pequenininha, né? Sim Entendi Então, esse aqui Seu quarto, tô abrindo as malas Lembra que elas ficavam no quarto de visita? Aquelas malas, gente? Tô abrindo todas e separando o que nós vamos usar Ai, almocei Voltamos Agora vai dar certo Estamos esvaziando malas Então, pra ver Eu parei Minha mãe veio buscar o que é dela Eu parei, por quê? Por pintar as minhas linhas Aqui, eu mesmo pintei Tá cagado, gente? Tá cagado Mas a lana nem vai ver Nem vai ver a cor da minha mãe É, mas uma coisa eu posso dizer, meus amores A gente vai Anda, anda, anda E não sai do lugar Parece que a gente tira da caixa Põe em outra caixa É porque... A Tasseli, ó Esse aqui a gente colocou Fala a verdade A gente vai tirar tudo daqui De lá a gente colocou também Vai tirar tudo de lá Pra pôr nessa outra mala É que eu arrumo, gente Tudo nos mínimos detalhes Mas até o ano que vem Até mais do que deveria A lana tá chegando E nós vai tá abrindo mala Pôndo mala Colocando, tirando mala Pôndo mala Não, mas vai dar certo Ó a Márcia É filha dela É filha dela Só que ela tá pior Tá pior Não vem falar não, Márcia e Regina Não vem falar não A minha tia, minhas tias Agora eu tenho a minha tia Cátia morando aqui, né? Mas as minhas tias sempre moravam em outro lugar Aí a tia Bete veio pra cá Ela ainda mora em Apiaí Aí ela chegou na casa da minha mãe E ela falou pra minha mãe Vamos sair Não lembro pra onde elas iam E minha mãe ainda falou que não podia Que minha mãe tava faxinando Minha mãe vivia faxinando A casa Aí a minha tia pegou e falou assim Eu? Do nada, gente Do nada A minha tia virou e falou assim Eu não aguento mais Eu venho te visitar E você fica aqui Daí ela puxou a gaveta da cozinha da minha mãe Nesse Tire e põe Tire e põe Tire e põe Aí a gente dizia, ó Tipo, o que aconteceu? Aí ela Larga essas coisas aí Deixa tudo aí Depois que morre Essas coisas ficam Vamos sair Gente A minha precisou E a minha tia Ela é super tranquila Ela não abre a boca nem pro mar Nem pro mosquito Ela não fala Ela é na dela, na dela, na dela Na dela Tranquilona Mas assim, ela deu um show, né? Depois disso A minha mãe parou Tá sim Parou Parou Tá aqui agora Tá aí me ajudando Não, mas por exemplo A mãe Se eu falar pra ela A mania de limpeza É empatada Mas isso aqui Vocês olham e pensam Tá, que loucura Que acumuladores Mas é que tem Muito recebidos Então eu preciso separar coisas pra doar Tem coisas que é brinquedais Que vai gravar ainda Que eu também vou doar Tem coisa que eu preciso gravar Tem muito recebidos aqui Que eu preciso gravar Então é isso Então é isso Sabe? Eu tô separando Que é doação E eu não é que eu vou pegar tudo E doar pra uma pessoa só A gente tem já as pessoas Que a gente vai doando Surgem pessoas novas Então a gente tem que separar Por categoria Daí dá uma Sabe quando dá um Explodiu a mente Ó a bíblia Ai gente do céu Não tem Quando você pensa assim Tá tendo fim Eu tô vendo uma luz No fim do túnel Cara do céu Não tem Não existe essa luz No fim do túnel Que vocês estão vendo Olha que ela já trocou de look Eu tomei banho Eu tomei banho Porque daqui a pouco Eu vou fazer acupuntura Ai, tô me sentindo tão chique Vou metida Não tem não Acupuntura Eita, meu Deus Calma aí, filho Não fica falando sozinho desse jeito Que assusta Tá bom E eu não tô falando sozinho Acupuntura nós brinca Não é hora Vai dar outra cara, né Ah, já vai melhorando, né Esse daqui, ó Essa aqui é a tampa daquele, mãe É, dá pra pôr ali junto Que é a coisa que vai Daquele, quem? Qual que é esse? Do partito Esse aqui, ó Esse aqui é o quarto do sério Ai, Alana, cadê você? Estamos limpando pra te receber Vem, meu amor Se você não vir A sua mãe vai limpar o telhado Ó, se você não vir Eu vou limpar o telhado Essa semana Vai nada, né Se você tem que a sua mãe Suba pro telhado Vai fazer acupuntura, por favor Por isso que ela não vai limpar o telhado Ai, Alana, cadê você tem que mexer? Não vou limpar lá do telhado É brincadeira, galera A nossa energia Ela tem que estar sempre equilibrada Então a gente tem o yin e o yang Que são os dois polos da energia Às vezes a gente tá mais yang Então a gente tem que diminuir esse yang Equilibrar com o yin Ou a gente tá mais yin Sempre equilibrado Sempre manter equilibrado Quando a gente equilibra Se você Se a bebê tiver pronta Só de equilibrar a energia Você entra em trabalho de parte Nossa, que louco Esses pontos que eu tô utilizando São pontos que vão estimular o útero Mas se não tiver ainda na hora dela Não muda Não vai mudar Mas vai já começar a equilibrar a sua energia Sim Se ela não nascer essa semana Semana que vem a gente fizer E ela estiver pronta pra nascer Faz E entra em trabalho Ai, que legal Ajuda mais ainda Então, na verdade O que eu vou fazer aqui Vai já ajudar a equilibrar A sua energia Vai ajudar a tirar um pouco a ansiedade Ela tira bastante Vou pôr uns pontinhos também pra ansiedade Tá bom? Legal Tá bom E o mocha? Tá vendo como foi a mocha? A mocha Ela é feita de artemísia A artemísia é uma erva medicinal Que a gente utiliza nos pontos de acupuntura Sim Que aí ela também ajuda a aquecer Todos esses pontos que eu tô colocando Vão pro útero E pro útero entrar em trabalho de parto Ou pra engravidar Ele tem que tá quente Ah, por isso que tem isso do Tem que tá quentinho Nossa, eu tô sempre gelada Sempre gelada Tem que andar de chinelo Uma pontufinha Quentinha, uma meia Porque eu fico gelada o dia todo Opa, seu pé tá super gelado É, super gelado Então agora a gente vai fazer a mocha Daí você já põe uma meia Já põe uma meia E fica com um... Ah, não sabia disso Eu achava que era, sei lá, não brincadeira Mas nunca entendi o motivo disso Pronto, já foi Tá vendo como esse misto dói menos? É, bem menos Eu do pé incomoda mais Bem menos Tudo que é extremidade, né Mão e pé incomoda um pouquinho mais E o que que eu ia te falar? Então pode também Igual eu fiz no dia do parto Mas o ideal é fazer o antes Fazer antes Porque já vai... E acho que o pé que der é primeiro, né Aí assusta Você não sabe o que sentir, o que esperar? As duas no aniversário juntas Gente, no mesmo dia O que que você tá sentindo, hein? Berto Não, a barriga assim Agora ela tá quietinha Ela tava se mexendo bastante Eu quero que ela nasça logo Mas eu também não queria que fosse no aniversário da Alícia Mas ao mesmo tempo eu queria que fosse no aniversário da Alícia Pra já ir logo Tipo assim, já pode vir, sabe? Pode vir, filha Gente, seguinte Eu fiz acupuntura E fiz o... Como que é o nome? Como que é o nome, vida? Charuto É, tem o nome esse charuto Ai, gente, não lembro agora E estamos aqui Desse tomar café O tio... Vamos subir e terminar o escritório Vamos lá, vamos lá Só que eu tive quatro contrações na sequência Tô contando, ó Eu tive... 6,18 Vai nascer, né? Vai nascer, né? 6,26 E 6,35 Ó 6,18 6,26 E 6,35 Agora são 6,44 E tô esperando pra ver se vai vir mais uma Porque se vir, daí seria a quarta Só que aí, desde a primeira eu tô pensando Vou levantar e vou pro escritório Mas, gente, tá vindo dolorida, sabe? Então eu não quero levantar Do jeito que eu tô aqui nessa cadeira Eu tô ficando E aí o Fernandinho, ele gosta de confirmar Se eu falo, assim, que tá dando a contração Ele gosta de pôr a mão pra confirmar E ver se é mesmo Vamos esperar Teria que dar outra agora Agora, agora? É 6,45 Mas não tá regoando muito, né? Tá dando... Então, 6,18 Daí deu mais cedo 6,26 É 6,35 Coisa de minuto, entendeu? Eita, tá dando... Ó, agora 6,45 Vamos esperar, gente Não sei O que vocês acham? O que vocês acham? Ah, mas eu vou finalizar esse vídeo Eu viajando Vou finalizar, gente Seguinte A partir de agora Vocês não vão mais ver pra China Aí nesse canal Quer dizer, vão ver Mais pra frente Que a Lana vai nascer Eu vou dar umas duas semanas aí De descanso pro meu corpinho, né? Vou só guardar as baguncinhas Do quarto delas Daqui a pouco E guardar umas baguncinhas Do escritório Mas chega de faxina Então esse é o último vídeo de faxina Aí do canal Antes da Laninha chegar Combinado? Hoje é dia 10 de maio Estou de 38 semanas 39 semanas E só aguardando Será que a Laninha vem hoje? Passam suas apostas Ai, gente, não sei Beijo, galera Manda beijo, vida Qual é a sua aposta? Beijo, galera Hoje, amanhã Ah, não sei De madrugada? Eu não sei Não consigo falar agora Estou nervoso Eu acho que é hoje, hein? Você acha que é hoje? Falando sério Sim Não sei não É intuição mesmo Será que ela nasce no dia 10? Seria que ser muito rápido Porque já são 6h40 Tem mais bastante 7, 8, 9, 10 11, 8, tem 6 horas Porque se você ir para o hospital agora É umas 2h Ou 1h30 Você tem ela Sim? Deu contração? Não, não deu ainda Não ainda Então Aguenta coração Ai, vou fazer xixi Tchau, tchau Beijo, galerinha Vocês vão ficar sabendo quando nascer, né? Inscreva no canal Se inscreve aí no canal Para acompanhar tudo em tempo real Tchau Tchau